Olá, pessoal! Hoje nós iremos detectar a melhor rede sem utilizar aquele programa e sem usar a biblioteca Wi-Fi Multi.h. Vamos fazer agora um programa que o professor Jean nos ensinou, em que utiliza apenas a biblioteca Wi-Fi.h. Então, estamos aqui com o código. Primeira instrução aqui, eu incluo Wi-Fi.h, estamos chamando a biblioteca Wi-Fi.h. Declaramos duas variáveis, uma variável chamada rede ssid como uma string, e colocamos aqui uma string. Outra variável intensidade sinal como inteira, declaração dessa variável com inteira e guardamos o número inteiro. Aí, vamos para a nossa função void setup, onde vamos setar o nosso microcontrolador, o que ele tem que fazer inicialmente, uma única vez. Então, ele começa aqui, já mandamos ele fazer a leitura aqui, iniciar a porta serial. Ele começa a porta serial, serial.begin, numa velocidade, numa taxa de 115.200 baldes. Vamos também dizer para o microcontrolador trabalhar em uma configuração de estação. Então, Wi-Fi.mode Wi-Fi Underline ST Act Station. Ele está trabalhando na operação como estação. Vamos definir também, para ele desconectar qualquer access point, certo? Um ponto de acesso por celular, por exemplo. Vamos dar aí 100 milissegundos, e aí vamos iniciar o void loop. Vamos, então, fazer uma instrução de escaneamento de varredura. Primeira coisa, declarar a variável N, uma variável que você deseja por um nome diferente dentro da linguagem C, das regras da linguagem C. Aqui foi N, essa variável é do tipo inteira, vai guardar valores inteiros. E aí, a instrução Wi-Fi.scanNetworks. Então, ele vai fazer o escaneamento das redes disponíveis. Depois, vamos mandar imprimir, escrever no nosso monitor serial, aqui, na nossa rede serial, escaneamento realizado. Então, ele faz o escaneamento, escreve o escaneamento realizado. Vamos fazer aqui uma instrução aqui de decisão, para verificar se tem alguma rede realmente. Se N for igual a zero, é sinal que eu não tenho nenhuma rede presente no local. Então, vamos mandar escrever serial.println. ln é uma nova linha, ele escreve, pula uma linha. Vamos escrever, nenhuma rede encontrada. Pula uma linha. Caso eu tenha uma rede, caso não seja igual a zero, Então, estamos declarando uma variável rede.ssd igual a string. Intensidade de sinal é igual a menos 999. Então, estamos armazenando esses dados nessas variáveis, que já foram declaradas aqui em cima, como string e como inteira. A partir daí, nós iremos, então, mandar imprimir a quantidade de redes encontradas. Então, vamos mandar imprimir serial.println. Vamos pular uma linha, escrever redes encontradas, barra N, barra invertida N. Isso aqui dentro de uma string é um atalho. Nós temos aqui um código de barra invertido. Então, quando tiver dentro de um string uma barra invertida, se for uma barra invertida B, é um retrocesso. Barra invertida N, uma nova linha. Barra invertida T, tabulação horizontal. E aí, nós temos as outras. Depois, vocês olhem com maior atenção, ok? Vamos voltar ao código. Fizemos isso, escrevemos, colocamos aí a quantidade de redes. E aí, vamos fazer um for para escrever as características de cada rede encontrada. Então, nossa rede vai variar de zero até N. Redes encontradas. E vamos iniciar. Vamos colocar aqui, vamos escrever o SSD. Vamos chamar aí o SSD do I, da primeira, na nossa primeira rede, a rede zero aqui. E nós estamos acrescentando sempre um no for. Então, essa primeira aqui, nós vamos colocar aqui o nome dessa rede. Depois, vamos colocar a intensidade do sinal. Iremos aqui também colocar o canal, que ela está registrada na rede, identificada na rede. Vamos colocar também aqui, ó, barra invertida T, eu estou tabulando na horizontal. Estou colocando em colunas, estou dando espaçamento na horizontal para formar colunas. Aqui, vamos chamar o Mac. Aqui, nós temos serial.print para imprimir, sem pular uma linha, na mesma linha. Chamamos a instrução wifi.bsse, que vai apresentar aqui o nosso endereço físico da máquina, endereço físico da nossa rede. Aí, vamos pular duas linhas, barra N, barra N. E aí, vamos fazer um if aqui, somente para escrever rede com melhor sinal encontrada. O que acontece aqui? Ela vai detectar a melhor rede? Não, ela só vai colocar o nome na melhor rede, que é a primeira rede que vai aparecer. Porque aqui, quando realizamos o escaneamento, ele começa aqui a escrever a rede de melhor sinal já. Isso aqui é só para escrever o texto, rede de melhor sinal. A primeira que chegar aqui, o que vai acontecer? Vamos supor que aqui a rede está em torno de menos 53, menos 60. A melhor rede que é a nossa rede aqui de casa. Então, chega aqui menos 60. Menos 60 é menor do que a intensidade sinal. A intensidade sinal está aqui, menos 9.900. Essa instrução ABS é para transformar o número aqui no valor absoluto, em módulo. Então, eu não vou ter valor negativo. Se eu tiver aqui menos 60, ele vai virar 60. Aqui já é menos 9.999. Está aqui, né? Eu vou transformar no valor absoluto de 9.999. A primeira rede chega aqui, a de maior intensidade, que é a de casa. 60 é menor que 9.999? É. Então, torne essa variável, guarde esse valor 60 na variável intensidade. Então, isso aqui passa a ser 60. Aí, eu vou pegar aqui na rede SSD, eu vou guardar aqui a minha rede. Aí, eu vou mandar escrever, rede com o melhor sinal. Vou chamar a rede guardada, que é a nossa aqui de residencial de 60, dbm. Então, ela vai imprimir aqui, então, o nome da rede. Depois, o sinal, a intensidade do sinal. Iremos dar aí um tempo de 10 milissegundos. E vamos retornar ao laço for novamente. Ele vai pegar a próxima rede, próximo sinal. Esse próximo sinal não é o melhor. Vamos dizer que está com 72. 72 é menor que 60, que é o valor armazenado da nossa rede aqui doméstica? Não. Então, ele volta de novo aqui para o for, escreve a próxima rede. A próxima rede tem sinal menor? Não. Vai escrever aqui as próximas redes. Completado o laço for, ele vai fazer um tracejado. Vai dar aqui 10 mil milissegundos. Um tempo de atraso de 10 mil milissegundos. Na verdade, são 10 segundos. E aí, vai retornar de novo, iniciando a varredura. Lendo tudo novamente. Vamos aqui, então, carregar o nosso SP32 com este código. E vamos verificar o que acontece. E agora, ele está pedindo para conectar. Vamos pressionar, então, o botão boot. E iniciamos aí a gravação do programa. Vamos, agora, no monitor serial, observar o comportamento do escaneamento. Vejam que ele já começou a escanear. Escaneamento realizado, nove redes encontradas. Está aqui o primeiro sinal, o sinal de maior intensidade, que tem a menor queda aqui, a menor atenuação. Então, menos 57. É um sinal bem melhor que menos 69. Anotou o canal. Está aqui o MAC, o endereço físico do nosso módulo aqui, do mode aqui do Wi-Fi. Ok? E assim com os outros demais sinais que estão aqui próximo de casa. Tem vários sinais aqui de rede. Pessoal, se vocês tiverem dúvida em relação a algum código, vocês podem também procurar aqui, no site aqui do Arduino, que ele tem aqui a descrição aqui da linguagem C utilizada, dos códigos, das funções, funções, digital read, digital write. Temos os tipos de entradas, variáveis, as estruturas, loop, setup. Tá ok? Bom, pessoal, é isso que tínhamos por hoje. Até o próximo vídeo. Até mais!